O CSGO recebeu no dia 1º de agosto, logo no comecinho do mês, uma atualização fazendo com que todos os jogadores vão abrir se seu jogo tivessem sem nenhum ranking, sem nenhuma patente e escrito ali que você precisa ganhar um jogo para receber de novo sua patente. E tem algo muito interessante no finalzinho dessa postagem que acabou de sair no site do CSGO falando não apenas sobre o matchmaking, mas também sobre as rápsulas do Major 2022. Basicamente o post está falando que os rankings estão passando por uma recalibração. A atualização afetou todos os jogadores do CSGO, então por isso foi necessário uma explicação. E a maioria das pessoas vai notar uma diferença nos seus grupos de habilidades. Ou seja, muita gente que estava em uma certa patente vai se classificar ali para uma patente diferente podendo subir ou descer, inclusive eu quero saber de vocês. Deixa aí nos comentários se a sua patente mudou, qual que era a sua patente antes do update e qual que é a sua patente agora depois da atualização. Eu ainda não joguei, então eu não sei qual que é a minha nova patente, mas eu estava supremo. Isso já fazia um tempo na verdade, porque eu já tinha perdido o ranking, então como é que será que vai ficar para mim que fiquei um tempo inativo? O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Link na descrição. E aí no finalzinho dessa atualização tem algo muito interessante para quem está fazendo investimentos em adesivos. Se liga só o que está escrito aqui. Para aqueles que ainda estão interessados, é a última semana para comprar os adesivos Antwerp 2022. Eles estão disponíveis na loja até 8 de agosto. Ou seja, esses descontos aqui de 75% só vão ficar disponíveis até o dia 8 de agosto. Então acabando o desconto das cápsulas e elas parando de ser geradas, pode ser muito bom para o preço dos adesivos. Investimentos em adesivos de Antwerp 2022, quem está fazendo eles, pode começar a sentir já um lucro em breve. Simplesmente por causa dessa notícia. Mas no mesmo tempo a gente tem que levar em conta que esse desconto durou mais do que o normal. Pelo menos durou muito tempo mais do que os últimos dois grandes descontos em adesivos parecidos com esse. E é bem nesse período que tem 75% de desconto que as pessoas costumam comprar essas cápsulas. O que significa que esses adesivos aqui ficaram um pouco mais comuns. Esses adesivos aqui acabaram sendo gerados em uma quantidade maior devido ao número de dias que o desconto ficou ativo. No geral, eu penso que a Valve está lançando esse update no CSGO para atrair novos players. Já que o objetivo aqui tem que ser alcançar o pico de 1 milhão de players, assim como foi possível fazer no mês de abril de 2022. E essa atualização no matchmaking, no sistema de patentes. Junto com os recentes banimentos em massa que foram realizados aí no CSGO. Isso tudo me indica que o sistema está mais limpo com possivelmente menos hackers. Uma patente um pouco mais verdadeira em relação à habilidade realmente do jogador. Tem um cheirinho de CS2 isso tudo, mas eu posso estar errado. Porém, o que é fato é que está chegando o aniversário de 10 anos do CSGO. Finalmente chegamos em agosto de 2022, que é exatamente 10 anos depois do dia que o CSGO foi lançado, o dia 21. Então, com certeza, esse mês de agosto deve trazer mais atualizações ainda para o game. Eu acredito que não apenas os adesivos comemorativos, mas também uma operação deve vir nesse mês de agosto. Seria muito top. E bem, agora que o nível de habilidade foi atualizado, me deu até vontade de jogar novamente o matchmaking. Na realidade, eu prefiro jogar em servidores como a Gamers Club. Eu acho que é muito mais verdadeiro o gameplay. Mas até deu uma vontade agora de testar de novo e fazer uma minissérie no canal de uma global. O que vocês achariam disso? Deixem aí embaixo nos comentários. Até porque eu não tenho certeza ainda se está mais fácil ou mais difícil chegar no global. Além de tudo, tem uma curiosidade envolvida agora. Será que o global ficou mais raro ou será que o global ficou mais comum? É isso que eu quero descobrir. Se você já tem uma pista disso, me deixa saber aí. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, galera. Falou!